Fala aí Pratinovas que cê tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste galera, trouxe aqui um monte de peça galera aqui na Trade Zone, gastar as peças né Tropa, tem 25k de peça lá na base e começar a gastar isso daqui né Tropa, comprar essas coisas na Trade Zone por mais que a gente já tenha né Meu Deus, vim fabricando explosivos Tropa, esqueci de esperar fabricar, ah já compraram o cartão lá roxo, mas não é possível, agora vai sobrar peça Pô mas eu já até não podia dar liberação né Tropa, vim com 75 de explosivos meu Deus do céu Ah, QBZ comprar também, mas caramba Pratinovas, não vou comprar isso aqui não Ah, Sniper, vou comprar dinamite, o que mais, vamos ver o rastrador 762 Tomara que não tenha comprado né Tropa, mas deve ter comprado já, certeza, aí já comprado, não, mas eu tenho o 556, vou comprar também Beleza, esse 56 galera, eu deixo ele bugar dentro do gabinete, pra casa de Rack né Tropa, o Rack que for lá, é por entrar por baixo da fundação Já toma aquele tiro na testa insano né Bem, conferir aqui e ver se tem mais alguma coisa pra comprar Vai sobrar 1500 peças né Tropa, que era da QBZ, já comprado Ah, tem o... 1500 peças aí galera, bom tem aquela injeçãozinha, vou comprar elas também Aqui ó, dá pra comprar duas eu acho né Beleza, mas ainda sobrou peça meu Deus, eu acho que vou comprar combustível galera, combustível dá pra comprar 100 de combustível né Dá, dá pra comprar 100 de combustível, vou gastar, vamos comprar também E aí a gente vai colocar esse rastreador aqui na frente da base, depois eu vou colocar ele lá, eu vou comprar um outro depois galera Vou colocar na verdade o 762 né, do gabinete, bugado Vou colocar ele aqui na... ó, tem um patinho aqui fora Deixa eu ver o tempo das coisas né Tropa Como é que é o nome? Regatão? Pratinho? Ah, acho que é o patinho que ia sair do servidor e que ia doar a base Tropa O clã dele acho que saiu do... quem tava jogando com ele saiu, todo mundo do servidor, ficou só ele E ele também não tá querendo jogar mais e vai sair do servidor E vai doar a base pro alfa né Ben, então Vamos lá buscar a base pra ele né Tropa, vamos ver se ele quer tirar a print aqui Vou ficar no topo da base aqui né Tropa A maioria vem aqui na base pra tirar a print né Tropa E eu não mato não, eu pego e tiro o print tá, não se preocupe E pode vir com luz tá Tropa Bom, eu não vou te matar né, mas pode ter os outros patina que vem aqui E acaba te matando aí, eu não tenho culpa nenhuma né Pratinovski Cê sabe disso, Pratino All right moço, já tem C4, tem bazuca, tem rocket, tem tudo viu Pratinovski Já vai tomar o famoso hoje Pratinovski Já sabe né Ben, se dormiu, a base sumiu Então pra quem tá aqui no servidor e entrou aqui porque sabia que o alfa tava aqui Bem, já fica esperto viu Pratinovski A base também já vou começar a upar ela toda por fora aqui pra estoura galera Por dentro já tá full titânio, tem 3 camadas já de titânio E as portas todas elas estão de titânio já também Resumindo né Ben, pra raidar aqui galera, se não tiver C4 Pra raidar a base se não tiver C4 Quer dizer, se não tiver Ciclonismo né Ben, é no Mino aí O bug pra todo lado lá, é a Mr. Bug a base do alfa Ben Resumindo galera, tem muito bug novo tá, que eu descobri no Nerd Tropa Eu tô fazendo um teste, eu tô usando todos os bugs que eu descubro Tô usando aqui meu ponto principal mesmo Se eu não tomar banho galera, eu trago pra vocês aí Como que faz esses bugs tá Na verdade é que em qualquer dia desse eu já vou trazer pra vocês aí Pra que eu descobri um pouco mais de bug É pra fazer um vídeo completo só de bug né Ben Eu trago pra vocês né Tropa Vai lembrar né Ben, eu acredito que não dê bug, não dê É ban tá galera, eu não acredito que qualquer tipo de jogo dê ban por causa de bug né Porque isso aí não é erro seu, é erro do jogo né No caso do Lash não é erro né Tropa, porque o jogo já é um erro No caso do Lash aí, é incompetência mesmo dos criadores né Tropa de arrumar bug Ah alfa, mas se você tomar ban, você vai perder sua conta Não Platinoff, eu tenho 10 contas Tropa, eu tenho 10 contas Cada uma dessas com 300 horas pelo menos Agora cheio de falar um pouquinho de bug né Tropa Eu tenho uns Platinoff fazendo Avenger aqui na Bill E eu já vim correndo aqui pra poder pegar aquele lootzinho insano desse né Tropa Bom galera, foi aqui que eu encontrei o Platinoff que tava invisível né Tropa Eu tenho que ver então qual que é a skin que ele tá usando Pra mim poder baixar o pacote só da skin dele né Tropa Pra quando eu encontrar o outro igual ele Não ficar bugado, pra mim não ficar todo mundo invisível né Tropa Então eu tinha, como eu falei pra vocês no vídeo anterior né galera Eu excluí o jogo, baixei de novo Porém, dessa vez eu não baixei nenhum pacote de skin tá galera Porém, o problema é que fica Alguns personagens ficam bugados tá Tropa Ele fica invisível né, por causa do bug Cadê? Ó, dá pra ver só a arminha dele Tropa, quer ver ó Ó lá galera, ó O armário de correr atrás dele, não dá pra ver ele, tá vendo ó Quer ver, não é que ele sai um pouquinho mais pra frente Dá pra vocês verem só a arminha dele ó Ele tá de uso Ó lá o uso lá, ó, andando ó, tá vendo ó Vai ser num fantasma o uso andando no chão ó Aí matou já Ele libera dano, ele libera dano, tomou 27 Agora onde ele tá, meu Deus do céu, socorro, não sei onde eu tô atirando Ah, ele correu pra fora, tá, tá fora do muro Tropa Pegar o luxo ele não vai Ele vai ter que ficar esperto agora Eu acho que ele tá de fuoso Tropa, ela tá arrancando 27 Essas armas aqui, todas elas, eles nerfaram Tropa Só que a FAMS ela sempre foi melhor que a USO né, então não adianta Ali, ali ó, tô vendo Tô vendo só a arma aí Platina, libera dano, libera dano, libera dano 27, 27, 28, 27, tomou 3, 19 e morreu a bosta Platina respeitou também E agora, cadê o Platina? Ó o outro ali Mira de drama, eu tô errando a mira aqui galera Tô libera dano, libera dano, tomou 20, 29, 44 na testa Platina respeitou também E aí morreu a bosta E cadê o Platina agora? Não é esse loot aqui não, é esse que já tava aqui? Ah, é esse que sim É esse loot aqui, não, não é esse loot aqui não Tropa Não é esse loot aqui não, esse loot já tava aqui Ó, morreu agora, será que foi ele que morreu agora? Ó o luxo do Avenger, nem pegaram Vixe, só veio porcaria no Avenger, meu Deus do céu Esse coração aí eu tenho que pegar e mandar pra fundação lá né Tropa Pegar a recompensa de alguma coisa né Ah, o outro que morreu tá aqui É uma boa ideia deles galera, vim fazer o Avenger com SMG né Com fama, SMG, usa essas armas aí que você vai triturar galera Então você já vai triturar mesmo, termina de quebrar arma no Avenger né Porém galera, o problema é que tem uma base em frente né Tropa Então você tem que, ó o Platina pegando o loot de volta O galera, libera dano, tomou 20, 44, porque eu tô morrendo agora Volta, que nem respeitou também Aqui, esse é o loot, aqui eu sabia, esse é o loot do cara ó Ele vem andando até aqui e morreu e nem vi Ó, cartão roxo Mais um, dois cartão roxo agora né Roupa de feio, eu tenho que jogar umas coisas fora aqui e já pegar de volta Tirar sua arma do chão Vê isso galera, já aproveitei e triturei as armas deles ali Deixei só a uso aqui Pra mim fazer o Avenger na próxima vez também Fazer o helicóptero mais pra frente Bom galera, acabei voltando aqui Porque eu escutei um Platino atirando de 12 Aqui é 12 de 2 cangas, então aqui ó Ah, mas já foi embora já Tropa, não tem mais ninguém no report Eu acho que ele viu que eu tava aqui né galera Na base e já foi embora né Mas tava aqui, acabou de atirar no matando o Platinox aqui na bio Com a 12 né Alguém mandando coisa Menor o que? Menor bom? Quem que é esse Platino, meu Deus do céu? Bom, daí você fala, pedindo pra tirar pinho, certeza Vou aceitar a amizade, só pra mim saber onde ele mora Aí já a gente vai lá raidar ele Platinox vai mandar a soltação com a Alfa Platinox Que já vai dormir, já sabe né Bem, a base vai sumir Platinox Bom galera aí falando isso, também tem um anote... Que que é isso, meu Deus? Tô teletransportando? Ah, esse daí é internet galera, né? Bug não Bom, tive que cortar o vídeo galera Fiquei teletransportando lá toda hora Bom galera, vamos terminar de upar a base aqui agora né Bem Tô com 1k de steel aqui galera Eu acredito que dê pra upar a base praticamente inteira Lembrando que as paredes por dentro ali galera Eu vou upando uma por uma tá Pra mim não esquecer Não deixar nenhuma né Pra quando a galera vir raidar Mesmo que seja raidar off A galera gasta muita bomba Enfim, a galera não tem bomba o suficiente pra poder raidar né Como eu falei pra vocês Na base são 3 tetos de titânio 3 paredes só no miolinho né E depois tem as outras paredes em volta No caso no total são 6 paredes de titânio E se eu não me engano 32 portas Tropa de titânio também Então a galera vir raidar vai perder muito luxo Galera, muito luxo mesmo Como eu falei né Tem rastrador bugado pra todo lado Então a galera com certeza vai morrer Vai acabar perdendo todas as bombas né E não vai conseguir raidar né Tropa, enfim É uma base ir raidável né Bem uma base anti-raide O Alpha tá doido pra gravar um counter-ride tropa Até mudei meu nick galera Coloquei pra Alpha né Pra ter os platina ter certeza que é o Alpha que tá no servidor né Tropa Eu vou tá chamando um dropzinho aqui né galera Pra comemorar o Avenger que a gente pegou dos platinóvis Não precisamos gastar nenhuma munição praticamente Pra pegar o Avenger E aqui tá as nossas bombas galera ó Isso é um servidor oficial viu Platinóvis Tá eu e o TW10 né Tropa farmando aqui Dá pra chamar 5 drops Beleza, falta... Ah, vou guardar essa pistolinha Faltou, sobrou uma ainda Essas pobres que eu vou fazer Tudo de munição de 12 galera Munição de 12 Munição 556 Munição 762 Ó o drop caindo Ó o bicho vindo Um dia eu até vou experimentar Ficar de baixo galera Pra ver o que que acontece Ver se você morre né Eu lembro do Free Fire né Você ficava debaixo do drop Você voltava pro lobby Eu não sei porquê galera Mas tipo do nada Você tava vendo o drop cair Do nada você aparecia no drop No lobby né Um trem mais esquisito do mundo Não sei porquê né De certo pra... Acho que você morreu Sei lá Com certeza morri né Morri esmagado ainda E falando isso eu lembro que o Free Fire galera Tinha uma mensagem igual a do Leste Quando você se afoga né Tropa Você morre no rio afogado Que fala assim Morreu afogado inteligente Ou seja tipo Te zoando né Tropa Que você é boot né Que morreu afogado E no Free Fire era a mesma coisa No caso do drop né galera Quando você morria pro drop Aparecia que você morreu esmagado É... Inteligente Ah é Lembrei No Leste aparecia no Free Fire galera Aparecia assim Você morreu esmagado inteligente Ou seja né Tropa Te zoando né Porque você morreu esmagado pelo drop Como se você tivesse a opção De não morrer né galera Não tinha jeito Às vezes você tava no meio da trocação Do nada caiu o drop né Na testa Os caras no meio da trocação Os caras chamavam drop galera Pra cair né Aquele drop que você chamava O azulzinho E aí na última safe ali né galera No meio da trocação A galera chamava meio mundo de drop E aí sabe se quem puder né Bem Se você saia da safe Você morria Se você ficasse na safe Você morria pro drop Então enfim Todo mundo morria Ninguém ganhava Bom galera Notícia ruim pra vocês galera Hoje não vai ter live tá Tropa Vou ter que trabalhar agora de noite Tá Vou ter que viajar Mas enfim galera Amanhã tem live normal tá bom Então se inscreve no canal Valeu e fui